Fala pessoal, esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, tudo bem? E o nosso tema agora é novidades para novembro, novidades do mês de novembro para você. O que vai acontecer em novembro na sua vida amorosa? Vamos descobrir pessoal. Canal Enigma do Oriente, o pessoal pediu e aqui está o tema. Novidade no seu caminho amoroso para novembro. Esse é o canal Enigma do Oriente, compartilha esse vídeo, marca os seus amigos e venha fazer parte do canal que mais cresce, tá? Quero agradecer a todo mundo que está deixando o comentário, todo mundo que está gostando do canal, as pessoas que têm feito os trabalhos aí, está dando certo, claro que não foi todo mundo ainda que aconteceu, mas a maioria, gratidão total a todos vocês, tá? Obrigado aí pelos depoimentos. Quero dizer para vocês, sigam nosso Instagram, Enigma do Oriente, nosso Instagram está bombando lá, o Instagram Enigma do Oriente. E gratidão a todos vocês que falam sempre aí, o país, o estado, a cidade, o bairro, aonde você está falando, né? Gratidão total a vocês que fazem o nosso canal ser esse sucesso aí. Já está virando um comentário bem legal, bem positivo, tá, gente? E é muito bom. Vamos ver a energia que você vai estar vibrando no mês de novembro, tá, pessoal? Vamos ver a energia que você vai vibrar no mês de novembro. Vamos ver no mês de novembro a energia que você vai vibrar. Sentido amoroso, tá, pessoal? Aqui é o canal do amor. Canal Enigma do Oriente. Energia que você vai estar vibrando em novembro. Como vai ser a área amorosa em novembro para você? Tá curioso, tá curiosa? Vamos descobrir agora. Compartilhe esse vídeo, marque seus amigos. E obrigado por fazer parte do nosso canal. Canal Enigma do Oriente, tá bom? Opção 3, a pedrinha branca. Opção 2, a pedrinha azul. Opção 1, a pedrinha marrom. Faça a sua escolha, mentaliza a sua realidade. E vamos descobrir o que vem no amor em novembro para você. Afastei as duas opções. Vamos na opção número 1, a pedrinha marrom. Mês de novembro, na área amorosa. Sua energia, ruptura. Aqui são para pessoas que querem se libertar de alguém. Ou estão separadas. Vamos ver, teve alguma ruptura ou vai fazer alguma ruptura, tá? Energia do mês de novembro, na área amorosa. Canal Enigma do Oriente. Vamos descobrir. Nossa Senhora. Aqui, para quem escolheu essa opção número 1, gente. Opção número 1, uma opção que está delícia. Ai, ai. Esse é o canal Enigma do Oriente. Qual a energia que você vai estar em novembro? Você que escolheu aqui essa opção número 1. É uma energia de ruptura. Você vai tirar tudo que não presta na sua vida. Você vai cortar tudo que não está bom na sua vida. Ou seja, é a hora da mudança, tá bom? Vejo mudanças na sua vida. No mês de novembro, na sua vida amorosa. No mês de novembro, você realmente vai cortar o que não presta, tá bom, gente? Você vai estar vibrando no racional. Você vai ser movida pelo impulso mental. E vai cortar o que não está bom na sua vida, tá bom? Eu vejo você realmente querendo uma abertura de caminhos. Querendo se levantar. Querendo superar todos os obstáculos, tá? E você está querendo sair desse bloqueio emocional. Parece que muitos aqui estão vivendo um triângulo amoroso, tá? Quem não estiver vivendo serve para você também. É só você tentar encaixar a sua história no que eu vou te falar agora, tá? É energia de ruptura. A pessoa quer se livrar de alguma situação. Por quê? Essa pessoa está com muito interesse em uma outra pessoa. Onde ela quer iniciar um relacionamento. Um relacionamento que tem muito desejo. Um relacionamento que essa pessoa pensa demais nessa outra pessoa, nessa terceira pessoa, que no caso é você. E eu vejo notícias inesperadas. Para quem não é um triângulo amoroso aqui, essa pessoa está rompendo alguma coisa na vida dela, tá? Para poder ficar livre para você. Não necessariamente um relacionamento. Rompendo laços com família, indo contra familiares. Pode ser tudo isso, entendeu? Mas aqui fala muito de um triângulo. A minha intuição me diz sobre um triângulo. Essa pessoa está querendo um relacionamento com você. Por isso ela está largando alguém de vez. Ela entende que você é uma pessoa maravilhosa. Uma pessoa para ter o início, para ter novos caminhos, tá bom? Você é uma pessoa que tem todas as qualidades que ela gosta. Eu vejo aqui essa pessoa realmente finalizando alguma coisa. Vai terminar alguma coisa muito bruscamente. Aqui, se você acha que essa pessoa está casada há 10 anos, 15 anos, 13 anos, que ela não vai largar, ela vai largar tudo para ficar com você. De uma hora para a outra, ela vai largar tudo, vai mudar tudo, tá, gente? Essa pessoa vai terminar, vai se livrar de uma pessoa que é um obstáculo na vida dela. Uma pessoa que só quer usar ela, que manipula ela. Por quê? Porque essa pessoa te ama. Aí vai iniciar um novo ciclo, onde ela vai se jogar para você diretamente, sem pensar duas vezes. Por quê? Essa pessoa está lutando por essa liberdade há muito tempo, mas você veio na vida dela agora para dar força, para dar a ela uma oportunidade de crescimento. E ao seu lado, essa pessoa descobriu o amor. Sabe que te ama, sabe que vai ser amada, vai ser valorizada e vai ser tratada como uma verdadeira mulher. Parabéns para você que escolheu a opção número 1 aqui. Novembro, tudo muda na sua vida, tá? Parabéns, hein? Parabéns mesmo. Esse é o canal Enigma do Oriente. Se não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço. Deixe no comentário o que você acha do canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva, opção número 2, a Pedrinha Azul. Qual energia vai estar na sua vida amorosa em novembro? Esquizofrenia, opa! Você não aguenta mais uma situação também. Vamos lá, gente. Vamos lá, canal Enigma do Oriente. Como vai ser o seu mês de novembro? Para quem escolheu a opção número 2. Você está com energia de esquizofrenia. Você não aguenta mais. Você não está bem com você mesmo. Você precisa de uma grande mudança na sua vida. E vejo sim que essa mudança virá, tá? Você vai estar com mais coragem realmente de cortar o que não presta da sua vida, tá? Eu vejo que você pode ter uma crença limitante que atrapalha muito a sua vida. E eu vejo você se libertando dessa crença limitante, tá bom? Eu vejo você com muitos sentimentos aqui por uma pessoa, tá? Essa pessoa é uma pessoa que você planeja, sim, ter alguma coisa com essa pessoa. Você quer voltar para a vida dessa pessoa, mas parece que você é muito crucificada pelos outros. Porque você permite que pessoas se metam na sua vida, tá bom? E vejo que você tem muito medo de perder essa pessoa. Por outro lado, eu vejo que você agora tomou coragem de fazer a grande virada na sua vida, tá? Vejo que você está se sentindo um pouco mais racional, está mais equilibrada. A verdade veio à luz, você sabe o que você quer, por isso que você vai agir. O mês de novembro traz para você grandes mudanças, tá? Eu vejo você se movimentando em novembro, você tendo mensagens que vai trazer uma estrutura, uma estabilidade para você. Algum relacionamento vai acontecer para você em novembro. Eu vejo você recebendo notícias, eu vejo você com muito mais coragem de enfrentar os obstáculos, tá, gente? Você vai enfrentar as críticas, você vai enfrentar os momentos pesados da sua vida. E você vai estar vibrando uma energia de evitar a briga, você está se encontrando na verdade. E hoje você não aceita mais pitaco de ninguém na sua vida. Em vez de você ter no início com estabilidade, por quê? Porque você vai ter novas oportunidades de ficar com quem você quer ou de ficar com uma pessoa nova que você pode conhecer também. Você está com mais sabedoria, você está mais cautelosa ou cauteloso, tá? Por isso você vai se mover com mais segurança. Você está num processo de libertação. Novembro vai ser um mês de mudança, de virada na sua vida. Parabéns, você se libertando de energias ruins que atrapalham a sua vida. Se não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer trabalho, qualquer magia, tá, gente? Especialidade e amarração amorosa. Tem uma promoção no nosso canal de cinco perguntas para quem não pode, não tem condições de pagar uma consulta particular, tá bom? Cinco perguntas respondidas em áudio. Tudo o que vocês querem no nosso canal faz, porque sem vocês não somos nada, tá bom? Compartilhe esse vídeo, marque seus amigos, coloque em grupo do WhatsApp. Grupo de Facebook. Esse é o canal Enigma do Oriente. A energia da opção número 3, tá? Pro mês de novembro, pra quem escolheu a opção número 3 aqui. O mês de novembro, você que escolheu a opção número 3, você vai estar mais receptiva ou receptivo para as coisas que a vida tem te oferecer, tá? Você não vai estar mais com aquela criança limitante. Eu vejo aqui você celebrando situações, você vivenciando cada momento, você sendo feliz, você curtindo o amor, você conhecendo novas pessoas e comemorando um verdadeiro renascimento na sua vida. Eu vejo você trabalhando duro para ter uma estabilidade, para superar e trazer transformações à sua vida. Vejo aqui também que você está com uma energia de viagem, você quer viajar, você quer fazer coisas novas, você quer se conhecer mais, você quer conhecer novas pessoas. Eu vejo você trabalhando, se dedicando muito para superar algum tipo de obstáculo que ficou guardado no seu coração aí. Vejo você também com momentos muito favoráveis para você ficar de bem com você mesmo, para você assumir um novo compromisso, conhecer pessoas. Você vai ter um relacionamento seguro porque você hoje está preparada para isso, tá? Vejo que você vinha numa energia onde você realmente não estava bem, você estava se sentindo arrependida por algumas coisas, abandonada. Hoje você superou uma possível separação, você superou possíveis obstáculos e vejo você com uma energia muito, muito forte aí de apego a uma pessoa, mas você está deixando ela para trás, entendeu? Você é uma pessoa que os seus pensamentos estão muito focados em uma situação e você está se libertando disso aí, por isso você, devido a esse pensamento que você estava, você vem encarregando o mundo nas costas. Eu vejo uma energia de libertação. Você em novembro, você vai estar tirando tudo que não presta da sua vida, tá? Tirando tudo que está ruim na sua mente, toda a melanconia e você ficando com total estabilidade, você levando uma vida melhor e mais digna, porque você descobriu que primeiro você, depois qualquer outra pessoa. Esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, gratidão!